Hoje é só mais um dia comum Mas poderia ser diferente Se lembra um tempo atrás O quanto esse dia era importante pra gente Mas a vida é mesmo assim Todos os dias nos surpreende E o que eu menos esperava Hoje foi embora da gente Procuro uma causa Que amenize o vazio Procurei uma resposta Desde que você partiu Um dia espero te encontrar Poder pegar em suas mãos E nunca mais soltar E nunca mais soltar Por que é tão difícil De aceitar Por que eu não consigo Me acostumar Eu não sei 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 Mas não sei Eu não sei Por que é tão difícil Me acostumar Por que eu não consigo Me acostumar Oh, oh, oh Oh, oh, oh